Ontem nós mostramos que dezenas de acidentes aconteceram por causa dos jamelões, inclusive hoje nós já mostramos uma reportagem que o homem morreu em um acidente provocado pela essa combinação de chuva e jamelão. O risco continua muito grande, apesar das chuvas já terem começado, a pista ainda não foi lavada. A Michele Rosa está em uma das avenidas mais perigosas, se é que a gente pode dizer assim, né Michele, nessa época do ano, a Fué de José Seba, porque tem muito jamelão aí, né Michele? Exatamente, Manuela. Inclusive a gente está bem no canteiro central, a gente contou ali da Seneágua, até descendo ali pertinho do Cepal, são cerca de 57 jamelões. E olha só, eu estou aqui no canteiro central, a gente vê que tem muito aqui caído no chão, tem até os destroços ainda do carro do advogado Antônio Fernando, que acabou se acidentando e falecendo ontem. A gente conversou, inclusive, com o Armando José Pires, que é superintendente de gestão ambiental e licenciamento, ele estava explicando para a gente que esses jamelões que existem aqui no canteiro central, é feita normalmente uma poda vertical para evitar que esses jamelões caiam no asfalto. É isso, Armando, bom dia. Bom dia, exatamente. A Comurc tem feito esse trabalho, uma poda mais radical, mais vertical, inclusive, para tirar o volume da copa e evitar que o excesso de frutos caia no asfalto. Mas, paralelo a isso, existe um planejamento de plantio de novas mudas, a gente tem aqui, que já chegou ao estágio aceitável. Então, a AMA já autorizou. A Comurc começou aqui na Fué de José Seba a extirpação. Ela já fez a extirpação de 52 árvores e está autorizada a fazer o restante e provavelmente deve fazer nos próximos dias. A gente fez, inclusive, foi eu mesma, viu, Manuela, que fiz essa entrevista com o pessoal da Comurc. Eu lembro até hoje, foi no dia 30 de agosto, o pessoal falou que iria fazer podas dos pés de jamelão em toda a cidade, justamente para evitar acidentes durante o período chuvoso. Acontece que o período chuvoso veio antes do que vocês previam. Isso, antecipou, né? A Comurc iniciou aqui o trabalho de extirpação e deve finalizar a Fué de José Seba. Deve entrar para fazer algumas extirpações também lá no Parque Amazônia e alguns outros pontos. Lembrando que é muito importante, além desse trabalho que a Comurc tem feito na poda, no cuidado, a SMM também tem sinalizado esses pontos onde tem uma incidência maior, que a pista se torna mais escorregadia. Mas aqui, tal qual em países frios, onde a neve também torna o asfalto mais escorregadio, é muito importante a atenção redobrada dos condutores, que trafegue mais pela direita, evitem a proximidade com o canteiro central, principalmente nessas primeiras chuvas, onde não só o jamelão, mas trazem também ali o resíduo, a folha, o próprio IP, o excesso de flor do IP também pode se tornar em algo, um grau de risco maior. Agora, Orlando, deixa eu ver se eu entendi então. Esses jamelões específicos aqui da avenida foi a de José Seba, eles não podem ser retirados de uma vez, porque inclusive a própria família do advogado que faleceu nessa semana, a família reclama, fala assim, por que não tira de uma vez por todas esses pés de jamelão? Isso não pode ser feito de uma vez? Não, o impacto ambiental que isso causaria seria extremamente danoso. É óbvio, né? Há de se privilegiar o ser humano, mas essas árvores, elas também implicam uma vida saudável para o próprio ser humano. Então, nós vamos tirar, não dá para fazer todos na cidade ao mesmo tempo. Nós temos em todas as regiões de Goiânia, nós temos, mas especificamente aqui na Fué de José Seba, em alguns pontos do Parque Amazônia, lá nós já tiraremos eles de imediato, porque lá já tem o trabalho que foi feito inicial, que é de plantio de novas espécies. Então, nós fazemos plantios nesses outros locais, e à medida que chegarem a estágio adulto, aí sim, essas outras árvores de jamelões também serão extirpadas. É, inclusive, o Armando falou, Manuela, agora há pouco, que é preciso ter cuidado ao circular, principalmente aqui na avenida, e a gente percebe mesmo que tem muitos carros que descem e sobem a avenida aqui do lado esquerdo da pista, sempre pelo lado esquerdo da pista, numa velocidade muito alta, e é importante que, principalmente ao circular pelo lado esquerdo, que venha mais devagar, né, Armando? Isso, exatamente. Primordialmente que busque, né, o lado direito da pista, e nessas primeiras chuvas, hoje já se percebe o asfalto mais limpo, menos carregado. Então, mas nas primeiras chuvas, traz não só o jamelão, mas todo tipo de resíduo, folhas, flores, né, tudo aquilo ali é carregado, principalmente do canteiro central, para essa pista mais próxima, o que faz com que ela se torne mais agressiva, com um grau de risco maior. Também seria equivalente dizer que, se fosse uma mangueira, a manga também seria um grau de risco, o próprio oitizeiro, o oiti, também se torna escorregadio. Então, por isso que é muito importante essa atenção redobrada, como as próprias autoridades de trânsito têm feito, de conscientizar o condutor nesse período chuvoso. Obrigada, Armando, Manoela. Então, fica essa orientação para o motorista, porque essa combinação é perigosa. Jamelão e água, chuva, a AMA não estava esperando justamente essa antecipação da chuva, mas as podas dos pés de Jamelão continuam, Manoela. Obrigada, Michele. Obrigada, Armando, também, pelas informações. É lamentável, né, a gente trazer que uma vida se perde por causa de um acidente provocado por isso, mas, infelizmente, é como ele diz, nós temos árvores frutíferas espalhadas pela cidade inteira. Se a gente tiver que tirar tudo para todo mundo na insegurança, a gente não vai ter árvore na cidade, né? Então, vamos com mais cuidado.